Oi pessoal, bom dia! Todo mundo bem? Na paz de Cristo? Pessoal, hoje eu estou aqui muito feliz, né? E quero compartilhar com vocês essa felicidade, né? Que há muitos dias eu estava com o meu curral bagunçado, né gente? Vocês viram que ele estava bem bagunçado e chegou a época da campanha agora, né? Da vacina e eu vacinei, mas com um curral muito ruim, sabe? Marrando, aquelas gambiarras, sabe? E eu não gosto. Mas há muito tempo eu venho pedindo a Deus, Senhor me dê forças, me dê condições financeiras para me arrumar esse curral, porque está feio. E daí eu arrumei uma pessoa, né? Para me ajudar aqui a dar uma reforma no curral, né gente? Porque eu não sei... Tem um vídeo meu que eu mostrei antes de quebrar a perna, eu estava mexendo no curral, né? Mas aí eu quebrei a perna e ficou tudo largado. Então eu arrumei uma pessoa, né? Para me dar uma ajuda para a gente estar arrumando esse curral, porque estava feio, realmente muito feio. Então a gente fez, eu fiz essa parte, né? De reforma, fiz algumas cancelas, troquei, mudei o tronco de lugar, o tronco não, perdão, o embarcador de lugar, porque ele estava... Quando a gente mudou para cá, gente... Primeiro eu vou mostrar isso para vocês. Quando a gente mudou para cá, a gente demorou a fazer o jardim, né? O jardim ali da Fran, que é o nosso jardim maravilhoso, né? O jardim que a Fran, eu e a Fran fizemos. E então o nosso embarcador, eu vou mostrar aqui para vocês direitinho e explicar só. O nosso embarcador era aqui, gente, do gado, está vendo? Vocês estão vendo que ele está todo desmanchado, tá? Então esse embarcador, ele vinha aqui, ó. O carro vinha... Mostrar aqui para vocês direitinho. Ali está a chegada, né? Da chaga. Então o carro vinha dali, ele entrava aqui no jardim, e aí vinha de ré, e entrava aqui nesta cancela, e ia lá no tronco para embarcar. Então era muito difícil, muito difícil mesmo, porque... O que ocorre? O caminhão vinha aqui no jardim, entrava aqui no jardim, ó, gente, a grama bonitinha, e principalmente essa época de chuva, né? Que o chão está meio úmido, né? Então o caminhão chega e ele rasgava tudo, gente, a grama. E aí entrava aqui nas árvores, aqui, ó, que a gaiola é alta, quebrava os galhos das árvores. Eu falei, meu Deus, eu tenho que mudar esse tronco daqui. Não tem para onde correr, não. Esse tronco não, perdão, gente, o embarcador. E eu falei, vou ter que mudar. Não tem outra opção. Aí o que aconteceu? Aconteceu. Como já estava tudo prontinho e... Eu vou aqui mostrar para vocês. Eu tive que tirar ele do lugar. Mudar de lugar, né? O embarcador. Porque... Devido a esses problemas, né? Que eu falei para vocês. Aí, olha só. Aí eu mudei ele para cá, gente. O sol está meio... Está vendo? Ainda falta fazer a base aqui ainda, que não terminou. Mas isso aqui é o de menos, tá? Então... Agora, gente, o caminhão vai vir. Vocês estão vendo essa cancela aqui. Aí ele não vai mais entrar naquela parte ali, ó. Está vendo? O caminhão... A estrada está ali. Então, quando ele chegar no canto ali, ele já entra aqui, ó. E já vem aqui para essa cancela. Aí daqui... Ele encosta aqui no embarcador. Está vendo? Tanto que ficou bem melhor. No início, a gente comete esses erros, né, gente? Porque... A princípio, a gente não sabia que ia fazer o jardim e tudo. Então... A primeira coisa, quando a gente fez... Que mudou para cá... Foi realmente fazer o curral. Então, aconteceu esse imprevisto, né? De depois a gente fazer o jardim... E ficou meio inviável. Então, vou mostrar aqui para vocês... O embarcador. Olha só. Também ele mudou. Aí o que aconteceu? Aqui era onde subia... Para o outro aqui. Está vendo? Era aqui. Aí o que aconteceu? Aqui agora eu tive que deixar uma curva... Para o gado virar. Está vendo que ele vem e vem dali. Ali está a seringa, né? Então, dali o gado vira. Vem para cá. E aí embarca ali. Porque tem que ter, né, gente? O embarcador. Aí o que aconteceu? As cancelas, né? Que estava tudo ruim, gente. Isso aqui... Meu Deus do céu. Essas cancelas eram difíceis. Não funcionavam. Está vendo? Agora está tudo... As cancelas estão tudo bonitinhas. Beleza. Está vendo? Olha. Aqui, fechou. Essas aqui eu sempre tive problemas com elas. Na hora de soltar o gado. Porque elas eram muito difíceis de mexer, gente. Aqui, olha. Está vendo? Não tinha esse puxadorzinho. Eu coloquei agora. Olha só. Tanto que ficou... Ai, gente. Mas ficou bom demais agora. Misericórdia. Misericórdia não. Graças a Deus. Está vendo? Ficou maravilhoso. Aí reformei essa cancela aqui. Essa aqui... Teve que fazer uma nova. Porque a madeira estava toda podre mesmo, né? Então, aqui a gente teve que fazer uma cancela nova. Está vendo? Novinha. O tronco está aqui. Aqui está tudo muito sujo ainda, gente. Para que eu não... Agora... Hoje ou amanhã... Eu vou estar fazendo uma faxina aqui. Deixar tudo limpinho. Porque eu não gosto de sujeira, né? Aqui tem a outra cancela. A outra... O outro batedorzinho. Está vendo? Tanto que ficou show de bola. Muito bom. Aqui o tronco aqui eu já tinha mostrado ele no vídeo, né? Tronco não. Embarcador. Eu sempre confundo. Essa parte aqui que era de tábua. Eu troquei. Coloquei toda de cordoalho. Está vendo? Travado em cima com vigoto. Que antes eu tinha feito na... Na catraca, gente. Mas eu quero dizer para vocês que não funciona. A catraca ela machuca o gado. Porque ela fica aqui na estaca. No manco aqui. E ela é um pouco alta. Então o gado bate um no outro. E acaba... Eu... Teve uma vaca aqui que machucou. Só foi dias. E eu curando ela para... E essa época é difícil, né? Porque qualquer bicheirinha é difícil de sarar, né? Porque é muito úmido. Ali está o gado. Vocês estão vendo? Ali está o gado. Você está esperando até eu abrir aqui a... A cancela para eles. Então, olha gente. Aqui é balancinho, né? Que o pessoal chama. Eu não tinha feito no balancinho. Eu puxava direto no manco. A gente não sabe, né gente? É... É... Meio complicado, né? A gente tem que... Procurar mesmo uma pessoa que entende para fazer. Porque a gente acaba fazendo errado. Porque a gente não tem a prática, né? De fazer. Então, essa parte aqui eu fiz toda de cordoalho. Está vendo? Tirei as tábuas. O curral de tábuas é muito bom, gente. Mas apodrece demais as tábuas. E hoje a madeira está muito difícil. É... Não é fácil encontrar madeira. Porque a maioria das madeiras hoje é... Tipo assim, é ilegal, né? Então a gente fica até com medo de... De mexer. Essas madeiras aqui... É... De uma lavoura... Pessoal... É... Eles fazem aqueles desmatamentos, né? Para a lavoura. E aí... Eles tiram a madeira, né? Eles autorizam a tirar a madeira. Então a gente compra a madeira. Mas é muito caro também a madeira. Eu agora não vou mais mexer aqui. Eu vou comprar só eucalipto mesmo. Tudo que eu for fazer aqui... Estaca, manco... Vai ser todo eucalipto. É... Porque é uma madeira boa também. Eu tenho estaca de eucalipto aqui. Que tem... Aqui no sítio tem 10... Vai fazer 12 anos. E... E eu ranquei umas duas delas ali um dia desse. E elas estão perfeitas. Aqui eu fiz um... Ó... Como vocês podem ver... Aqui eu... A parte do curral é mais alta. Aqui eu fiz uma remanga. Tá vendo? Mas tudo agora do balancinho. Tudo arrumadinho. Tá vendo? Olha só. Travei em cima com a vigota. Aqui é a praça de alimentação do gado, né? E serve também como remanga pra mim. O gado, né? Pra mim não. Aqui eu fiz... Eu tirei também... Eu coloquei a trava em cima. Coloquei o cordoalho. Então no curral mesmo... Vai ser só o tronco, a seringa. E... E as cancela, né gente? De madeira. O resto... Vai ser tudo no cordoalho. Esse outro lance aqui. Vou mostrar pra vocês agora. Aqui é a outra parte do curral. Tirei também as tabas. Fiz tudo no cordoalho. Tá vendo? Aí aqui, ó. Tronco, seringa. Tudo ali. Então gente, é... É bom a gente compartilhar isso, né? Então pessoal, vocês estão vendo a minha cara de felicidade aqui. Mas eu quero mais ainda. Esse ano que vem agora. Em nome de Jesus, eu vou planejar. E eu quero cobrir o curral. Eu quero cobrir ele todinho. Tá? É... Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. E eu vou conseguir cobrir. Eu já fiz muito aqui. Graças a Deus. Esse... É... Com essa reforma eu tô muito feliz. Vou esperar agora um pouco, né? A gente dar uma respirada. Porque... Não tá fácil. As coisas estão muito difíceis. E... O dinheiro... Tá meio escasso. A mão de obra é muito cara, gente. É... Hoje um lance de curral desse aqui... É... Eu acho um absurdo. Mas... É o preço, né? A gente tem que pagar. Pra fazer. A gente não sabe fazer. Mas eu quero dizer pra você que tá com seu curral aí... É... Que tá meio ruim. Vai fazendo aos poucos. Faz um lance. Faz dois. Vai fazendo aos pouquinhos. Quando você der fé, você tá com o curral pronto. E eu quero também colocar aqui... É... O brete. Brete balança. Eu vou colocar aqui. É... É tudo projeto pra esse ano que vem. Porque eu vou mexer só com o gado de Senepol, né? E... Eu vou vender tourinho. Eu comprei umas matrizes. É... Comprei o touro. E... E vou... Vou mexer só com venda de touro. De touro Senepol. Vou... E aí eu tenho que ter o troco. Já me associei na associação dos criadores de Senepol. Sou associado. É... Já tenho o meu afixo. Tudo. Vou registrar aqui na chácara. E... Esse é o meu projeto. E eu tenho o maior prazer de compartilhar com vocês. Porque eu tenho visto o quanto vocês têm me apoiado. O quanto vocês têm tido paciência comigo. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu vou estar mostrando. Pode ter certeza. Eu sou meio bobo, gente. Já estou assim meio emocionado. Mas eu não vou chorar, não. É... Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, tá? Pela paciência. Pelas orações. Pessoas aí que oraram por mim, né? Eu fico... Eu fico assim... Lisonjeado, né? Muito feliz mesmo de saber que tem pessoas que nem conhecem a gente. Só de... É... De internet mesmo, né? Vamos dizer assim. Só de internet. Mas que tem um amor muito grande pela gente, né? Tem um respeito muito grande pela gente. Porque... Isso é muito bom. Isso pra gente. Isso pro ser humano. Pra mim. Pra mim não tem coisa melhor. Tá? E saber que a gente tem o carinho de muitas pessoas. É... Às vezes a gente faz as coisas erradas aqui. Tem uma crítica dali. Outra daqui. Mas os que apoiam são bem... São maioria, gente. E eu louvo a Deus por isso. Tá? É... Esse é o meu projeto, né? Eu vou... Como eu tava falando pra vocês. É de cobrir o curral. Colocar o breite. Porque... Eu vou ter que marcar, né? O ar fixo. Ele não pode borrar. Então tem que ter o breite. É... Colocar brinco. É muito perigoso. Eu nunca... Graças a Deus. Nunca aconteceu aqui. Do meu gado mesmo. Meu rasgar a orelha. Aconteceu uma vez. Num... Num rapaz que tava aqui. Que pediu o curral emprestado pra... Eu não me lembro nem direito como foi. Eu sei que rasgou a orelha do boi. Eu fiz até um vídeo. E o vídeo... É... O pessoal denunciou o vídeo, né? Porque eu suturei. Não tinha veterinário. Eu procurei veterinário na cidade inteira. E não encontrei. Aí suturei a... A orelha do boi. E deu esse problema. Mas é assim mesmo. Problemas acontecem. E a gente tem que resolvê-los, né? Então, como eu tava falando pra vocês. Eu vou ter que comprar o brete, né? A balança. Vou deixar tudo arrumadinho. Há muito tempo que eu tenho esse projeto. Eu tava procurando um gado dócil, né? Um gado bem manso pra me mexer. Pra mim não... Pra se caso eu... Precisar mexer sozinho. Como aqui... Vocês sabem que aqui eu mexo mais é sozinho, né gente? A gente arruma uma pessoa aqui pra trabalhar. Mas aqui é muito difícil. Então, no dia que não tiver essa pessoa. Eu posso mexer sozinho. Sem correr o risco de me machucar. Por quê? Porque vai ser... Vai ter o tronco aqui de contenção. Tudo animal vai... Não vai espernear dentro dele. Então, não corre o risco de me machucar. Então, eu tô sempre procurando isso, tá? E... Então, gente. Esse é o vídeo de hoje, tá? Se vocês gostaram aí, dê o joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais, tá? E... Fiquem todos na paz de Cristo, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.